Quem tem veículos tem a preocupação também com o pagamento do IPVA, né gente? Atenção, os proprietários de veículos, termina agora sexta-feira o prazo para o pagamento do IPVA à vista com desconto de 15%, viu gente? Então, termina sexta-feira agora, quem pretende pagar o seu imposto à vista e obter 15% de desconto, fique atento porque termina nesta sexta-feira o prazo. Todo começo de ano é igual. Os impostos típicos de janeiro costumam chegar ainda em dezembro. Os condutores em Mato Grosso do Sul ainda podem pagar o IPVA com desconto de 15%, mas para isso o pagamento deve ser feito à vista até sexta-feira, dia 29. De acordo com o Detran de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas tem hoje uma frota de 88.823 veículos. Quase 40 mil desses veículos são carros e mais de 20 mil são motos. Neste ano, a alíquota do imposto é de 3,5% em Mato Grosso do Sul, uma das mais altas do país. Para motocicletas novas, a primeira tributação tem desconto de 50%, resultando em alíquota de 1% sobre o valor da tabela FIP. Caminhão, ônibus e micro-ônibus, o percentual será de 2% e de 4,5% para carros de passeio com capacidade de até 8 passageiros que utilizem óleo diesel. O motorista é que optar pelo desconto tem prazo até o dia 29 deste mês. Depois disso, a forma é parcelada e dá a chance de quitar o imposto em até cinco meses. Mas mesmo na forma parcelada, o primeiro mês de vencimento é também em 29 de janeiro. Depois, as parcelas vencem em 26 de fevereiro, 31 de março e 30 de abril e por fim em 31 de maio. Os boletos para pagamentos já foram distribuídos a todos os contribuintes do Estado pelos correios. Mas, se você não recebeu, é possível ainda imprimir a segunda via pelo canal de autoatendimento do IPVA na internet. Já os pagamentos podem ser realizados diretamente nos bancos credenciados. É possível quitar o IPVA no caixa eletrônico por meio do código de barras. Mas, se você não recebeu, é possível quitar o IPVA no caixa eletrônico por meio do código de barras.